Deixa eu cumprimentar o Arthur, investigador da Polícia Civil. Alô, Arthur! Obrigado pelo carinho, viu, Arthur? Ele e a esposa Jéssica. Já me mandaram o recado aqui. Quem me contou foi o Ivan Duarte, a repórter. Falei, ó, encontrei com essa turma aí. Esse casal é fã. Diz que a minha companhia no almoço lá, ô, Nick, pega essa aqui. É indispensável! Almoço vem arroz, feijão, bife, batatinha, tudo. 11h50, balanço geral. Arthur, obrigado, viu, querido? A todos também da Polícia Civil, obrigado pelo carinho. Meu amigo Vinícius Sampaio, meu amigo Robinho. Alô, Mourão, tamo junto. DDD33, 99, 111, 14, 43. O que você arrumou no feriado? Vai mandar aqui as fotos agora de piquenique, churrasco. Quer ver só? Enche o telão. Oi, Nico, aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Um abraço, meu amigo. Márcia, um beijo para o Trevo, querido. Próxima! Boa tarde, Nico, eu sou o Nivaldinho de Fabriciano. Meus parabéns, seu programa é nota mil. Olha o Nivaldinho, o violão. Olha o Nivaldinho, faz um contato no Instagram da Gisele e do Rodner. E você cantar para a gente aqui no Balão Geral? Olha lá, diretor. Vamos, canta lá. Canta não, né? Só uma... Na verdade, assim, eu não sei se ele canta não. A foto está com o violão ali. Diz que está tocando. Está pegando um dó maior. Isso é típico de quem não toca, rapaz. Faz a posição só para fazer a foto. É, porque quem toca mesmo nunca sai fazendo dó maior. A gente faz a dissonante para mostrar que manja. Valeu, Nivaldinho. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Aqui é a Eva, de Teóflotone. Gosto muito do seu programa e não perco um. Gostaria de mandar um abraço e um beijo para a minha filha Tamara. Oi, Eva, um beijo para você. Um beijo para a sua filha Tamara. Vocês estão onde? Qual bairro? Falou, não? Lá em Teóflotone. Fantone, acha para mim aí. A Eva e a Tamara. Transmita nosso abraço aí. Um beijo para vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Que Deus te abençoe sempre. Seu programa é um luxo. Por isso que eu venho assim a caráter. É, hein? Fico bem. É, esguio. Ah! Top! Sou o Maurício do bairro Asteca. Nico! Oi! Manda um feliz aniversário para a minha princesa Ana Clara. E um grande beijo para a minha esposa Simone. Para Alice, para Lorena e para o Gabriel. Onde é que foi essa festa aí que eu não fui chamado, hein? Lá no Asteca? É, eu vou mandar abraço para todo mundo aí, mas com protesto. Aniversário da Ana Clara. Um beijo para a Ana Clara. Um beijo para a esposa Simone. Para Alice, Lorena e para o Gabriel. E para o Maurício. Tamo junto, Maurício. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Darlane de Almenara. Toda produzida. Para te dizer. Continue ligadinho no seu programa. Muito bem. Manda um alô para todos nós. Seu programa é de milhões. Alô. Me dá um telefone para mandar um alô. Para onde lá? Almenara aqui. É balança, menino. Balança, Almenara. Próxima. Boa tarde, Nico. Adoro o seu jornal. Estou sempre ligadinho assistindo as notícias. É a Ana Clara. E eu amo quando vocês assistem. E os anunciantes sabem que vocês colocam a gente lá no topo na audiência. É. Você está nos ajudando nessa grande audiência. É por isso que a gente interage com você. Viu, Ana Clara? Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Olha eu aqui de novo. E pode vir todas as vezes. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Amanhã. Sábado, domingo. Não sábado. Você está aí, né? Tá? Sábado é a terça. Ontem foi aniversário da minha sobrinha Helena. Helena com dois L. Olha. Nós temos a Helena também aqui. Manda um abraço para ela. Beijo. Ótima tarde, Ana Paula. Um beijo para a sobrinha Helena. Beijão para ela. E está ali desenhando alguma coisa. Toda, toda ali, ó. Produzida na alegria. Aí é que nem eu. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo jóia? Hoje é um dia muito especial para mim. Sério. Me conta. Por favor, faz a dancinha para o meu filho Adriano Rodrigues, que hoje está completando 22 anos. Das aí é o dia mesmo. Tchau.